Apesar dos sintomas serem semelhantes, existem algumas particularidades que diferenciam a influência comum da gripe suína, ou vírus H1N1. O infectologista Anderson Clayton explica quais são as diferenças. A influência, eles dividem em três subtipos, A, B e C, e o H1N1 faz parte desse subtipo A. O subtipo A. Então, assim, de uma forma geral, a gripe comum e H1N1, apesar de terem a mesma origem, mas a H1N1, os sintomas são mais fortes, de uma forma geral. A gripe comum, que de uma forma geral, ela tem todos os sintomas, como febre, dor de cabeça, dores no corpo, todos esses sintomas, de uma forma geral, elas são mais brandas, esses sintomas. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 28 casos de influência H1N1 no Piauí, sendo que dois evoluíram para óbito. Apesar de não ter sido registrado nenhum caso oficialmente em Picos, existe a possibilidade de surto na região. O especialista alerta para a gravidade da doença. Uma gripe que pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, que pode levar até a óbito, coisa que a gripe comum já não desenvolve essa tendência. Então, a H1N1, ela pode levar, mas tudo isso não é que vai ser, não é porque o paciente tem H1N1 que vai desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. Ela tem uma chance de desenvolver, tudo vai depender dos cuidados que ela vai ter, de hidratação, de repouso, de consulta, de estar observando esses sintomas, de procurar o serviço de saúde o quanto antes. Então, existe esse risco que é maior na H1N1. Inclusive, no caso, a vacina contra a gripe, ela pega H1N1 e pega também H3N2, que é outro vírus também que está circulando. E que essa vacina, no caso, serve para evitar que a pessoa se contamine com esses dois vírus. Apesar da facilidade de transmissão do vírus H1N1, que acontece pelas vias aéreas, o infectologista Anderson Clayton destaca algumas medidas importantes que podem prevenir o contágio. A forma de transmissão são as gotículas respiratórias, tanto de uma gripe comum como da H1N1. Então, evitar ambientes fechados com uma grande quantidade de pessoas, evitar ficar próximo a pessoas que estão gripadas, tossindo, espirrando. Como essa doença é viral, é um vírus, se você ficando mais fortalecido, sua imunidade estando mais fortalecida, você fica com menos chance de se contaminar. Não que vá evitar 100%, mas você se fortalece e caso você também serve tanto para evitar como para eliminar. Se você já estiver doente, fazendo também esses cuidados, repouso, você também vai, essa doença também não vai durar tanto dentro da pessoa.